Mais de 1 milhão 490 mil contribuintes recebem hoje o crédito bancário da restituição do Imposto de Renda Pessoa Física 2014 e de lotes residuais de anos anteriores. Esse é o último pagamento do ano, um total de 1 bilhão e 800 milhões de reais. Para saber se teve a declaração liberada, basta acessar a página da Receita na internet. No extrato da declaração, é possível ver se houve alguma inconsistência nos dados que levaram o contribuinte para a malha fina. Nesse caso, é preciso apresentar uma declaração retificadora. Mais informações também pelo Receita Fone nº 146. De Brasília, Ana Gabriela Salles.